Finalmente, um bom tempo se passou e os ovos eclodiram, mas um grande problema está para surgir. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e passe aqui todos os dias para não perder nenhum dos novos vídeos. Então, vamos nessa! Após os filhotes nascerem, o pai tiranossauro levantou um grande questionamento. Por que? Por que um dos nossos filhotes é tão diferente? Realmente, houve uma grande encrenca enquanto os tiranossauros dormiam em uma noite muito bela. Mas isso aconteceu no episódio anterior. Querida, você pode me explicar o que está acontecendo? Por que aquele filhote é tão diferente dos outros? Um se parece comigo, ele é meu clone, o outro é seu clone. Mas aquele terceiro... Ah, isso não me desce, isso não me desce o que você fez. Vamos, me diga, o que você fez? Amor, eu não sei o que aconteceu, amor. Ele, ele é diferente. Eu não sei o que aconteceu, amor. Talvez aquele ovo diferente, eu não sei. Você acha que eu sou o Tônio? Está tentando me enganar? Isso está me deixando muito irritado. Por que você fez isso? Por que? Me responda! Por favor, amor, me perdoe-se. Na verdade, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu juro, eu juro. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Ah, que seja. Quer saber do mais? Eu não irei participar dessa palhaçada. Olhe para mim. Isso, isso. Olhe para mim mesmo. Está vendo o que você fez? Isso não terá perdão. Fique aí com seus filhotes. Eu estou fora. E você tem sorte por eu não acabar com você aqui mesmo. E acabar com esses nojentos. Eu não ficarei aqui. Não, amor. Por favor, volte. Volte, amor. Fique. Mude dos nossos filhos. Eles são nossos. Olha, tem um que se parece muito com você. Você vai mesmo abandoná-lo? Eu não me importo mais. Eu não sei o que você aprontou. Mas agora ele é seu também. Eu arrumarei outra parceira. E você ficará aí. Ah, que criatura ruim. Eu achando que havia encontrado o amor da minha vida. E ela teve coragem. Ah, que filhote diferente. Hum, aquele filhote não é meu. Ah, eu estou muito bravo. E seja ela que se vire para cuidá-lo. Aí, está vindo. Está vindo. Olha só. Por causa de você. O nosso pai. O nosso pai foi embora. Vai embora daqui você também. Você é feio. E eu não quero você aqui. Você não é o meu irmão. Se você for embora, com certeza o nosso pai irá voltar. Ah, vai embora. Assuma daqui. Você é feio demais. Ah, nós não queremos você aqui. Ah, não. Crianças. Parem de brigar, crianças. Ah, mas quer saber? Vai embora. Vai embora mesmo. Você não é do meu ninho. Eu não. Eu não coloquei você no mundo. Eu não sei o que aconteceu. Mas colocaram você no meu ninho. E com certeza roubaram um dos meus ovos. Ah, vai embora. Não, mãe. Não, mãe. Por favor. Eu não tive culpa. Olha, mesmo que isso tenha acontecido comigo. Que culpa eu tive? Ah, mãe. Por favor, não faça isso. Não me... Não me coloque para fora. Eu não tenho escolha. Os seus irmãos. Eles... Eles o odiarão para sempre. O melhor que você faz é ir embora. Assim você vai correr menos riscos. Com certeza eles não vão deixar você em paz. Mesmo que eu queira. Você é diferente. Você não é o meu filho. Você só nasceu no meu ninho. E por consequência disso também. Um dos meus ovos foi tirado de mim. Então suma daqui. Vai embora. Antes que eu mesma mande os meus filhotes acabar com você. Suma, seu asqueroso. É. Você ouviu nossa mãe. Se você não for embora agora. Eu mesmo. Eu mesmo. É. Eu vou acabar com você. Então suma daqui. Antes que seja tarde. Seu... Seu diferentemente feio. Eu não quero você aqui não. Intruso. Vai embora. Esse é o seu último aviso. Se não quiser ser comida. Ah. Quer saber? Tudo bem. Vocês não precisam pedir de novo. Eu vou embora. Eu vou deixar vocês em paz. Me perdoem. Eu não queria... Eu não queria ter causado esse problema que causei. Saibam que eu vou embora. Mas não é a minha culpa. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para prejudicar vocês. Bom. Então adeus. Adeus irmãozinhos. Adeu mãe. Adeus. Eu vou embora. Ah. Você não é meu irmão. Você não é meu irmão. Suma daqui. Por causa de você meu pai foi embora. Suma. É. Por causa de você a gente vai ficar sem nosso pai. Não mesmo. Depois que ele souber que você foi embora. Ele voltará. Você vai ver. Ah. Eu fui humilhado. A culpa nem é minha. Eu não fiz nada. Nada. Eu não fiz nada para que me odiassem. Eu estou com tanta fome. Que eu preciso comer alguma coisa. Pelo que eu fiquei sabendo. Esse é um território bem perigoso. Então para não virar comida. É melhor eu me apressar. Eu quero comida. Eu preciso comer. Eu não quero virar comida de ninguém. Uma criatura carnívora ali. Então quanto mais eu me afastar melhor. Tenho que ir para uma terra de herbívoros. E ficar longe principalmente desses ninhos. Se eles me pegar nem aqui. Poderá ser o meu fim. Ai. Melhor correr. 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 Ai. Criatura estranha. Ali à frente. E agora. Para onde que eu vou? Hã? O que é aquilo ali à frente? Parece comida. Eu não acredito. Ah. Esse território. Tem uma criatura ali. Será que essa comida é dele? Acho que não. Não. Ele é herbívoro. É isso. Essa comida não é dele. Então o melhor que eu faço é ir comer. Mas tem uma criatura ali. É melhor tirar logo satisfações para evitar problemas. Ei. Ei. Ei criatura. Ei. Ei. Você quer brigar? Você quer problemas? Hã? Ei? Não? Pelo visto ele não quer problemas. Isso é bom. Não quero brigar, tá? Mas eu vou comer um pouquinho daquela comida ali. Eu não sei se é sua. Talvez não. É uma criatura marinha. Deve ter... Deve ter ficado preso na areia e morreu. Ótimo. É a minha chance de me alimentar bem hoje. Eu vou comer até enjoar. Ai. Eu estou empanzinado. Calma. Não se irrite comigo por eu ter comido a sua comida. Esse lugar aqui parece ser aconchegante. Eu vou entrar aqui. Vou ver se dá para me abrigar. Talvez... Talvez essa seja a minha nova casa. Espero... Não encontrar nenhum tipo de problema por aqui. Aparentemente é um local vazio. Isso é bom. Vou tirar um cochilo. Eu estou muito cansado. Acho que aqui ninguém me encontrará. É. Vou me esconder nesse lugar. Após se virar muito bem sozinho, o filhote Tarbossauro está seguindo seu mundo. E é muito provável que ele chegue até a fase adulta. Olha só. Escute. Escute bem as minhas ordens. Porque eu estou apenas abaixo do chefe. E você sabe muito bem. É uma notícia muito ruim, primeiramente. Os meus passarinhos me informaram que um ovo restou naquela batalha. Ah, e o pior, esse ovo foi parar no ninho de tiranossauros e isso lhe garantiu segurança, até que eclodisse. Mas no fim, ele foi expulso do ninho de tiranossauros e seguiu em direção a uma caverna, perto das partes de água. Bom, você deve eliminá-lo antes que ele cresça e se torne um problema. A nossa missão aqui é exterminar os tarbossauros pelo que os ancestrais deles fizeram com uma das nossas mais importantes famílias. Então, vá logo e caça aquele filhote. É só um filhote. Você não terá dificuldade. Com isso, com certeza, você cumprindo o nosso chefe, lhe dará um cargo maior. Hum, um cargo? Um cargo maior? Eu quero. Eu vou agora caçar aquele filhote e vou trazer os pedacinhos para o nosso chefe. Ótimo. Faça mesmo isso e senão você vai se arrepender. É só um filhote. Você deixar ele escapar, o chefe vai comer você no café da manhã. Aqui, vemos que o ataque dos carnotauros àquela família de tarbossauros não foi apenas por caça, não foi apenas por causa dos seus ovos. Com certeza, há algo muito maior por trás de tudo isso. Você quer mais vídeos dessa série? Por favor, deixe um gostei, se inscreva, ative o sino, veja os vídeos anteriores também. Siga meu Instagram, arroba Elite Underline Alex Tracer. Um beijão, um abraço e... Oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê